Olá pessoal, eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Aproveita para deixar um review para a gente lá no iTunes, se você tem um iPhone e se você quiser interagir comigo, falar o que você achou desse podcast ou de outros episódios, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, no episódio de hoje eu tenho a honra de receber aqui a Ingrid Silva. A Ingrid é bailarina aqui em Nova York e eu estou muito empolgada para conhecer mais da história dela que eu sei só resumidamente. Ela é carioca e venceu muitos obstáculos e preconceitos e integra há 12 anos o time do Dance Theatre of Harlem em Nova York. O balé faz parte da vida dela desde muito novinha, tudo começou aos 8 anos, quando ela participou de uma audição na Vila Olímpica da Mangueira para tentar uma vaga no Dançando para Não Dançar, que era um projeto social que leva aulas de balé há mais de 10 anos para comunidades carentes do Rio de Janeiro. Só que a Ingrid não conhecia nada de balé, mas a sua mãe a levou mesmo assim e aí ela começou a dançar e nunca mais parou. A Ingrid, além de tudo isso, também é uma pessoa com uma presença muito forte na internet e fora dela, com seu ativismo. Ela criou uma plataforma de empoderamento para conectar e inspirar mulheres, o Empower New York, o que a motiva é saber que ela pode inspirar e incentivar jovens que não têm tantas oportunidades. A Ingrid também se tornou uma voz ativa na internet e fora dela na luta contra o racismo. Então, Ingrid, primeiro de tudo, seja muito bem-vinda ao podcast e muito, muito, muito obrigada mesmo por aceitar o convite. Estou muito feliz de ter você aqui comigo. Obrigada, estou muito feliz também de estar aqui fazendo parte do podcast e poder contar um pouco da minha história para vocês. Bom, eu estou muito curiosa para saber sobre a tua chegada em Nova York, porque o podcast é sobre a vida no exterior, mas eu acho que o nosso passado, as nossas raízes são o que moldam a gente, que vão abrir os nossos caminhos. Então, eu acho importante a gente entender o teu passado e as tuas raízes e um pouco mais da história sobre como o balé entrou na tua vida. Então, eu queria que tu falasse um pouco dessa história aí que eu resumi e também que tu falasse se foi amor à primeira vista, tu com o balé. Então, eu sempre fui envolvida com esportes, desde os três anos de idade, eu fazia natação e me tornei uma pré-profissional na natação. O balé veio bem depois, com oito anos de idade, através de uma conversa com um vizinho perto de casa, falando que tinha vagas abrindo num projeto social. E, na verdade, eu nunca nem imaginei em dançar balé, nunca quis ser bailarina, nunca foi o meu sonho. Queria ser muitas outras coisas, mas não tinha nenhuma ideia do que era o balé. E aí, eu fui fazer uma audição nesse projeto social, que é o Dançando Pra Não Dançar, projeto da Tereza Aguilar. E eu passei. Ao decorrer dos anos, eu fui vendo o quanto o balé era difícil e tão desafiador. E eu comecei a me dedicar cada vez mais e acabei caindo e me apaixonando de amor pela dança, né? De uma certa forma, caindo nos braços da dança. E o balé realmente começou a mudar a minha vida física, mental, em termos de disciplina. O balé realmente se tornou uma paixão, onde eu comecei a levar bem sério, até ter chegado em Nova York. E como que era pra ti, assim, tão novinha, né? Oito anos, entrar nesse mundo do balé, que o pouco que eu sei, o que eu acompanho... Como qualquer esporte, né? Precisa de muita disciplina. Então, como que a tua mãe teve um papel essencial nisso, né? Por te levar pra essa audição. Como que tu balanceava, como que a tua família fazia pra balancear a tua vida? Pra, não, vamos incentivar a Ingrid a se dedicar a esse esporte. Mas ela também ter uma infância e uma adolescência. E todas aquelas coisas que crianças e adolescentes estão acostumados a fazer. Então, eu acho que a diferença do balé, quando eu entrei há 30 e poucos anos atrás e agora, é totalmente diferente. Eu não tinha nenhuma perspectiva do que que era o balé em si. Pra mim, era só mais uma dança, mais uma atividade. Não era tão sério quanto depois que eu me virei profissional. Eu sempre consegui, e a minha família sempre conseguiu balancear os dois lados. Nunca foi nenhum problema. Mas eu me lembro que eu dançava o dia inteiro, e sábado e domingo. Eu queria ir pras festinhas de aniversário, chegava atrasada, mas sempre ia. Então, sempre foi muito tranquilo ter a dança e ter a minha vida normal. Desde o início, nunca foi nada excessivo. Só vou fazer balé, só vou me dedicar a isso. Nunca foi dessa forma. Foi bem… Tudo sempre foi muito bem simples e orgânico. Eu acho que é por isso que me deu mais perspectiva e mais visibilidade, né? Do que eu queria fazer, na verdade. Nunca foi assim. A minha mãe queria que eu dançasse. Nunca foi dessa maneira. E foi um amor, uma paixão que foi sendo construída ao longo do tempo. Então, foi essa liberdade, digamos assim, que tu tinha, que te proporcionou a se apaixonar de verdade e não ver aquilo como um fardo. É, porque o balé nunca foi um fardo, na verdade, entendeu? Eu já fazia vários outros esportes, natação, futebol, ginástica olímpica. Eu sempre fui muito envolvida com todos os esportes. Legal. Então, quando o balé chegou, ele era mais uma atividade. Não é quando as pessoas são pequenas e falam Ai, mãe, eu quero ser bailarina. Não que eu não imaginava ou não que eu me via, mas como era mais uma atividade, eu era muito novinha também, né? É novinha, você quer viver, você quer brincar. Criança tem uma alma muito pura, então você quer aproveitar o máximo da vida. Então, acho que assim, sempre foi a minha vida, entendeu? Eu acho que eu comecei a levar mais a sério quando eu comecei a treinar mais vezes por semana. Uma das entrevistas que eu li, tu mencionou que quando entrou pra escola de dança Maria Oleneua, do Teatro Municipal, aos 12 anos, tu notou que as principais companhias de balé praticamente só tinham bailarinos brancos. E que por muito tempo, tu foi a única aluna negra nas aulas. Como foi pra ti lidar com isso? Se isso te desanimou, chegou a ser um empecilho? Olha, sinceramente, desde que eu comecei a dançar, estando no projeto, dançando pra não dançar, ou estando nas outras escolas de dança, no projeto tinha mais diversidade. Porque todo mundo era da comunidade, da Zona Norte do Rio. Quando eu fui pra escola de dança, eu vi que a diversidade era um pouco menor. O fato de eu ser negra, ou de ter racismo no balé, ou de não ter tido muitas pessoas e diversidade nos ambientes que eu estava, nunca me incomodou. Nunca foi nenhum empecilho no meu caminho pra que eu me desanimasse, porque não tinha gente que parecia comigo na aula. Na verdade, a gente teve uma ótima criação na minha casa, eu e o Bruno. Minha mãe sempre foi uma pessoa incrível. Sempre nos ensinou as coisas da melhor forma. Falando, sim, que a gente é importante como qualquer outra pessoa, que a gente tem que, sim, lutar pelos nossos ideais, ser melhor. Não só ser bom, mas ser melhor. E isso me ajudou muito a me transformar na pessoa que eu sou hoje. Quando eu cheguei nessas escolas, e que eu não vi muita diversidade, foi estranho, mas não foi um choque, tanto quanto eu cheguei em Nova York. Quando eu cheguei no The Institute of Harlem, que eu vi que a gente tinha mais diversidade, e o Brasil, que é um país que tem a maioria das pessoas negras, que tem mais diversidade, mas muitas não ocupam alguns espaços, foi aí que eu entrei em choque. Essa foi a minha realização. Eu tive a percepção lá atrás, mas assim, ok, né? Não tem ninguém que se parece comigo. Que estranho. Eu nunca questionei. Só depois que eu realmente amadureci, me transformei em mulher, e entrei na minha primeira companhia profissional, que eu realmente falei, nossa, nosso país está muito atrasado, né? Não tem diversidade nenhuma, em várias áreas, quando se fala de arte. Ingrid, uma coisa que eu achei muito interessante na tua fala, foi o quanto me parece, né? Me corrija se eu estiver errada. Me parece que a tua mãe foi... Teve um papel fundamental no teu empoderamento, como mulher, como bailarina, como negra, pra te encarar o mundo e reconhecer e saber do teu valor e não deixar ninguém dizer que tu era menos. Bom, eu queria... Tu falou sobre a tua experiência no teatro municipal. Isso foi aos 12 anos. E aí, se eu não me engano, foi lá pelos 19, 18, que tu teve a oportunidade pra Nova York. Conta como foi e como que tu decidiu, tipo... Tu já tinha saído do país alguma vez? Pra uma oportunidade do balé ou não? Na verdade, eu nunca decidi nada, né? Minha vida com a dança foi sempre orgânica. A minha diretora de balé fazia planos, entrava em contato com a minha mãe, tinha oportunidades. Na verdade, o que é mais engraçado comigo, que é um fato raro, eu sempre fui muito talentosa pro balé. Só que no início, eu não tinha essa noção. Então, quando eu estava na escola de dança, Maria Oleneva, uma professora de Dieg's, super me incentivou, sabe? A levar a dança a sério. Aquilo me fez abrir os olhos. Depois de lá, eu fui pro centro de movimento Deborah Coker e fiz o estágio primeiro profissional com o Grupo Corpo, que foi a minha primeira companhia. Então, ali, eu aprendi muito do lado profissional da dança. Depois, eu voltei. Estando na Vila Olímpica da Mangueira, um dia, a Bethânia Gomes, que já dançava no Dance Theater of Harlem antes, me viu e falou, você tem um talento muito grande. Você tem que mandar um vídeo pra companhia. E aí, eu mandei esse vídeo audição pra companhia. Entrei na companhia. E foram momentos incríveis, porque eu jamais tinha imaginado que eu ia passar nessa audição. É um e um milhão de oportunidades. Eu fiz a audição por 200 pessoas e eu passei. Então, foi incrível ter passado. Mas, obviamente, que é muito talento, perseverança e trabalho duro. Eu consegui através do meu mérito, do meu trabalho. Então, chegando aqui em Nova Iorque, foi bem diferente estar pela primeira vez num país que não tinha nada a ver com a minha cultura e nem a língua. Porque eu não falava inglês. E tu nunca tinha vindo pros Estados Unidos? Não, nunca tinha saído do país pra ir pra nenhum lugar. Meu sonho nunca foi vir pra Estados Unidos. Gente! Nunca nem tinha pensado em Nova Iorque. Tipo, nunca passou pela minha cabeça. E tu veio sozinha? Não, então. Eu não fui sozinha. Eu vim com a minha professora de balé, com a Tereza Aguilar. Ela ficou comigo por um mês. Depois, ela voltou pro Brasil pra dar continuidade ao projeto. E aí, depois daquele um mês, que eu fiquei sozinha e comecei a me descobrir, né? Como pessoa, minha vida adolescente e adulta foi aqui na América. Eu comecei a explorar um pouco mais do que eram as minhas possibilidades. Eu tava na companhia já. Eu comecei no Pre-Professional Training Program, que é um programa jovem. Eu só fiquei nesse programa por três meses. Depois, o diretor, que é o Arthur Mitchell, que fundou a companhia em 1969, foi o primeiro bailarino negro do New York City Ballet. Ele me colocou no Dancing of Harlem Ensemble, que era a companhia jovem. E depois, em 2013, a Virginia Johnson assumiu e eu continuei na companhia. Então, eu tô na minha sétima season com a companhia, já morando aqui há 12 anos. Então, eu trabalho com a instituição em si por 12 anos. Mas foram experiências incríveis, porque quantas pessoas a gente conhece que têm a chance de fazer uma audição e com o seu próprio talento vir estudar no exterior, sabe? É muito raro. Nem todo mundo. Muitas das pessoas vêm pra Nova York pra tentar a vida, pra recomeçar. Eu nunca vim pra nada disso. Eu vim realmente pra trabalhar na minha área, que era a arte. E feliz a pessoa como eu, hoje em dia, que vive da arte, né? Quantas pessoas que têm esse sonho e não conseguem. Sim, viver da arte ainda em outro país, né, Ingrid? De tipo... Exatamente. Nossa, tu tá aqui há muito tempo. Eu não tinha ideia. Quer dizer, eu tinha porque eu... Antes de planejar a pauta, eu li. Mas quando eu te conheci, por causa do Empower, eu não sabia que tu tava aqui nos Estados Unidos, em Nova York, há tanto tempo. Bom, eu não sei se tu sabe, mas tu deve saber. Tu já pode ser considerada uma Nova Yorkina, né? Porque tu já mora há 10 anos aqui. E provavelmente tu já chorou no transporte público também, né? Provavelmente. Provavelmente. Dizem que a gente... Já tô pensando assim, né? Nessa época de quarentena, já faz três meses que eu não pego um transporte público. Ah, tá. Lembro, lembro. Chorei sim. Em algum momento, nos outros anos. Sim. Eu queria que tu falasse um pouco como foi o teu começo aqui. Tu falou que não falava inglês, né? Então, quais foram as tuas principais dificuldades? E tu era tão novinha também, né? É, total. Era bem nova, mas eu sempre fui muito determinada e bem inteligente, sabe? Eu acho que eu nunca fui uma pessoa ingênua. Sim. Desde pequena, eu já sabia o que eu queria ser. Eu nunca teve aquele momento assim, ah, não sei o que eu quero ser na vida. Não, lá em casa nunca teve disso. Eu acho que foi muito bom até que a gente nunca teve esses momentos meio vagos. Sim. Porque a gente sempre foi muito determinado e pra sobreviver nessa selva de pedra que é Nova York, você tem que ser determinado, sabe? Você tem que saber o que você quer. Você não pode chegar aqui sem propósito porque muitas coisas acabam acontecendo e você acaba saindo do seu rumo. Eu acho que pra mim, as minhas dificuldades no início foram em inglês porque como eu não falava língua, era muito difícil de se comunicar com as pessoas. Eu meio que me sentia isolada por não ter amigos, por não se comunicar. Mas aí uma amiga minha que dançava, a Ashley, ela morava em Louisiana e eu passei o meu primeiro Natal com ela, na casa dela, com a família dela. E foi muito legal porque dali eu tive esse sparkle de começar a aprender o inglês. E aí eu aprendi em um ano. E aí todas as outras coisas mudaram, né? As portas foram se abrindo. Bom, acho que esse exemplo da Ingrid confirma uma coisa que eu sempre falo, a gente sempre fala com vários convidados aqui sobre a questão da língua, né? De como saber a língua do lugar onde a gente vai morar ajuda a abrir portas, né? Eu acho que quando a gente começa a entender as coisas, né? Em inglês, por exemplo, hoje às vezes eu escuto uma música que eu escutava na minha adolescência. E aí eu só gostava da música porque eu gostava da música. E aí quando a gente começa a entender é como se, sabe? Como se acendesse um negócio na nossa cabeça. Quando as coisas começam a fazer sentido pra gente, né? É, quando a gente começa a entender, né? A gente começa a fazer parte daquele ambiente. Aqui no podcast, a gente sempre fala muito sobre os struggles de morar fora. Hoje tem uma bailarina com uma carreira super legal, né? Tem uma presença na internet muito significativa. Participa de programas de TV, né? E muita gente vê a Ingrid pessoa pública, né? Existe essa idealização da vida do outro, principalmente na internet. A vida em Nova York, que a gente sabe que existe aquele... Aquela visão romântica da cidade e tal. Mas hoje, né? Hoje a vida da Ingrid... Quais são os struggles da Ingrid hoje vivendo em Nova York? Quais são as tuas... Se tu tem alguma angústia, alguma dificuldade... Como a Ingrid como imigrante, sabe? Ou tu acha que tu não... Que tá tudo... Sinceramente... Eu, de novo, vou ser um caso raro de muito diferente de vários brasileiros. Mas, graças a Deus, eu nunca tive nenhum struggle em termos de nada, sabe? Eu vim pra cá diretamente pra estudar na instituição do Dance City of Harlem, de dançar na companhia. A companhia viaja o mundo todo, o que é um privilégio muito grande você poder viajar trabalhando. Muitas pessoas não conseguem fazer isso. Ah, não sei. Não sei o que seria um struggle, na verdade. Graças a Deus, eu nunca tive problemas com residência, em estar aqui. Na verdade, eu sou bem grata até pela minha carreira aqui. Minha mãe já conseguiu vir me ver dançar, sabe? Então... Eu li isso numa matéria, acho, na Vogue, acho de dois anos, que um dos teus sonhos era ver a tua mãe te assistir. E aí, até quando eu li, eu pensei. Eu acho que a mãe dela já veio pra cá. Que legal saber disso. Já veio. Duas vezes. Muito legal. Deve ter sido uma satisfação enorme pra ela também, né? Ai, foi incrível. Foi incrível ter ela aqui. Nós nos emocionamos muitos, porque é o fruto do trabalho dela, né? E do meu também. Então, nada melhor do que ela me ver dançando num teatro, com público, com luzes. Foi muito emocionante. E o que que tu diria, assim, de que... Bom, tu já viveu praticamente um terço da tua vida fora do Brasil, né? Total. O que que tu diria, assim, que tu mais aprendeu nessa tua trajetória, né? Na companhia e estando em outro país? Eu aprendi sobre perseverança, na verdade. Ter paciência, né? As coisas não vêm na hora que a gente quer. Cada coisa vem ao seu tempo e quando tem que ser. Eu acho que eu aprendi também que é muito importante a gente acreditar no nosso potencial, independente das dificuldades que a gente passa em geral na vida, né? Que a gente seja grato pela nossa jornada. Muitas das pessoas passam por muitas dificuldades e ficam se perguntando por que que elas estão passando por aquilo. Mas eu acho que é muito importante a gente entender que cada um tem a sua jornada, tem o seu caminho. Eu acho também que eu criei novos amigos, criei minha família, criei o meu próprio destino de uma certa forma. Eu soube e sei, né? Aproveitar muito dessas oportunidades. Eu acho que Nova York é a minha segunda casa. Na verdade, eu sinto muita falta do Rio de Janeiro, mais da minha família e da praia e tal. Mas eu amo a diversidade de Nova York. Eu adoro o que Nova York é. Por eu viajar muito e conhecer vários outros estados nos Estados Unidos, eu acho que nenhum lugar é igual Nova York. As pessoas ainda falam que Califórnia é incrível, mas nada se compara a Nova York. A gente tem muita mobilidade, disponibilidade e de ir e vir e fazer tudo que a gente quiser 24 horas. É realmente a cidade que não dorme, sabe? Que tem tudo acontecendo. Nenhuma cidade nos Estados Unidos é igual Nova York. Então, eu sou muito grata por ter essas experiências aqui nessa cidade. Bom, tu não contente, né? Com toda a tua carreira super busy aí. Às vezes eu vejo pelos teus stories que tu viaja o país inteiro, ainda dá aulas, né? Tu ainda encontrou tempo pra criar a Empower New York, que é essa plataforma pra conectar mulheres e compartilhar histórias de mulheres e empoderar mulheres. Então, como que surgiu essa ideia e por quê? E aí, já aproveita e deixa o teu convite pras pessoas conhecerem também mais esse teu projeto que é tão legal. Na verdade, eu acho que eu sou uma pessoa que tem multifacetas. Eu não nasci pra ser uma pessoa só ou só fazer um projeto, sabe? Eu gosto de fazer várias coisas e também as coisas que eu acredito, que eu acho que são super importantes. É incrível eu poder fazer e usar melhor do meu tempo. A gente está sempre falando ah, nunca tenho tempo, nunca tenho tempo. Na verdade, quem faz o tempo é a gente. A gente tem tempo pra tudo. Mesmo com a rotina corrida do balé, eu criei o Empower New York, que é a nossa plataforma digital global e onde a gente tem os nossos eventos aqui em Nova York, em breve, no mundo todo. Onde a gente criou um espaço pra mulher se sentir segura, um espaço onde ela pode falar do trabalho dela, onde a gente pode capacitar essas pessoas, onde a gente pode educar essas pessoas, aonde pode-se ter um diálogo aberto. Eu acho que a plataforma tem crescido muito desde quando a gente criou ela. Nós já passamos por várias reformas internas, sabe, de entendimento, porque eu acho que também tem tudo a ver com o que o time está vivendo, com o que as mulheres estão vivendo hoje em dia. É muito importante que a gente, na verdade, faça essa reflexão como sociedade. E nada melhor do que criar uma plataforma que seja pra todas. Eu acho que o mundo já está cheio de categorias, na verdade. Tem grupo de mães, grupo de tias, grupo de primas, empreendedoras. E eu sempre pensei que eu não queria criar um grupo só. Na verdade, eu sempre quis criar um grupo onde todas fossem bem recebidas, fossem bem acolhidas e se sentissem completas nesse grupo. Então, eu acho que a ideia de ter criado o Empower Her foi pra isso, sabe? E tem dado certo, muito certo. É, e realmente, já tive a oportunidade de ir em alguns eventos e a gente vê a diversidade tanto da audiência como das convidadas que vocês trazem, né? Pra compartilhar as histórias e tal. Então, é muito inspirador. Esse é o legal de ter essa plataforma porque você vai pra um evento esperando uma coisa e você sai de lá totalmente se sentindo outra. Entendeu? Essa sempre foi a ideia de criar um evento que surpreendesse a nossa audiência. Ingrid, tu é uma voz muito ativa na internet, mesmo fora do Empower, no teu perfil no Instagram, né? Mesmo agora a gente tá vivendo essa época dos protestos aqui nos Estados Unidos e também no Brasil e eu tenho visto tu por tudo usando a tua voz, né? Surgiram alguns convites, eu vi que tu deu entrevistas e tal, mas antes mesmo disso, é sempre legal ver brasileiros assim, brilhando no exterior. Enfim, eu vi tu na entrevista com o Bial e tudo mais. Como é pra ti usar a tua voz e a tua presença, né? Pra falar de problemas que a gente tem hoje no mundo que muita gente não quer falar como o racismo, né? E a questão do feminismo que tu aborda muito bem através da tua plataforma, eu acho, mas de outros problemas sociais que muita gente ignora e tu tá aí discutindo e falando e é incansável muitas vezes com pessoas que não querem ouvir. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso pra gente. Eu acho que isso também vai da... Vai muito da educação que eu tive em casa, sabe? Novamente, eu acho que quando você tem uma família que te apoia, que te cria pro mundo, é muito mais fácil de você estar em ambientes e dialogar com as pessoas. Eu acho que a minha plataforma de dança sempre foi muito bem sucedida, eu como bailina, graças a Deus. Sobre as outras áreas e as causas que eu apoio, de novo, é tudo muito orgânico porque faz parte da minha vida, sabe? Ser mulher e ser uma mulher negra. É importante, sim, que a gente tire as pessoas da sua zona de conforto, das suas bolhas, challenging essas pessoas pra que elas também reflitam, sabe? Não é porque você acha que você não tem o lugar de fala, que você não tem opinião. Todo mundo tem opinião. É importante ter esses diálogos, é importante trazer essas discussões à tona. Eu vejo muito que as pessoas, às vezes, são rápidas pra entender sobre alguns fatos que as convêm e causam e acabam sendo muito seletivas nas suas lutas ou nas suas pautas, sabe? Eu só vou falar sobre isso porque eu acho que eu vou causar menos conflito. eu tô muito menos preocupada. Tô nada preocupada em saber se eu vou causar conflito nas minhas redes sociais ou não, se eu vou deixar os meus seguidores desconfortáveis. Eu acho que, primeiro, eu tenho que ser sincera comigo mesmo, eu tenho que ser coerente com o que eu vivo e essas são as minhas experiências. É o famoso que as pessoas falam que é o vitimismo. Não é o vitimismo. Se você nunca viveu, você nem sabe o que essa palavra significa. Só que não só isso. Eu acho que a empatia ainda é uma coisa que as pessoas têm que botar em forma de trabalho. Muitas delas, por não viver situações assim, não se colocam no lugar do outro. E eu nem falo só da comunidade negra, da comunidade indígena, da comunidade gay, LGBTQ, sabe? E outras comunidades que são muito discriminadas. E como as pessoas não se colocam nesses espaços, elas criam um senso de opinião própria que às vezes é muito errado. E a proliferação dessas opiniões é que piora o convívio da sociedade. Então, eu tento trazer essas conversas à tona, assim, como um momento de reflexão. Inclusive, toda segunda-feira eu estou no Instagram da Astrid Fontenelle fazendo o Histórias Negras, que são pessoas que eu convido para falar sobre vários tópicos. O primeiro foi sobre a arte, o segundo agora foi sobre o poder da comunicação e muitos de nós não sabemos o poder que essa comunicação traz. Eu acho muito importante estar em ambientes como estes, trazendo reflexões em casos e coisas que pessoas, elas sabem que existem, mas de novo, tem aquela seletividade do que pensar e do que agir. Não, e também de tu usar, tu tem uma presença online muito grande e tu podia talvez escolher o que fosse mais confortável, mais conveniente e não, tu usa o teu espaço e a tua voz e as oportunidades que tu tem para trazer essas discussões. Porque eu também acho que o tempo em que as pessoas querem escolher só ficarem neutras em cima do muro e não falarem, vai passar, já está passando, né? É preciso trazer para a discussão. Eu acho que já passou o tempo das pessoas ficarem neutras. hoje em dia ninguém está mais neutro ou deveria estar mais neutro. Porque quando as pessoas estão neutras também, isso significa conivência, né? O silêncio, que é muito mais brutal do que se ela realmente estivesse expondo sua opinião ou o que ela pensa. Eu acho que a gente está num século muito desafiador. Feliz é aquele que está vivendo o que a gente está vivendo hoje em dia. A gente está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo uma revolução histórica que requer os direitos humanos de muitos negros globalmente. E voltando um pouco nesse tópico, o que a galera não sabe, é que eu acho que é de um poder imenso que as escolas ensinem a história do negro no mundo corretamente. Na verdade, o negro nunca foi escravo. Ele sempre teve suas terras, seu país, viveu civilizadamente no seu próprio lugar. Quem foi até lá pegar eles e escravizar eles foi o branco europeu. O negro sempre foi livre. E aí, quando você começa a contar a história ou educar alguém na escola e você já conta no conceito do europeu em que o negro sempre foi escravo, isso é um problema. E eu acho que as pessoas deveriam contar a história corretamente e fazer esse reparo na história do mundo. Eu acho que rola, sim, o questionamento. Eu acho que o problema é que as pessoas têm que reformular a educação em geral, sabe? Reformulando a educação, elas podem reformular a escola. Eu descobri até outro dia que é obrigatório no Brasil e já tem professores que dão a aula da história negra, mas muitas das escolas não implementam. Então, isso pra mim é um questionamento. Por que não? E se a gente quer criar uma sociedade que é uma sociedade melhor e mais justa, a gente deveria investir nessas gerações que estão lá no começo, né? Exatamente. Exatamente. Eu nunca tinha tido a oportunidade de conversar contigo assim, one-on-one, como a gente fala em inglês, mas já tinha visto tuas participações em eventos e tal, mas o que mais me passou conversando contigo é como tu é uma mulher segura, como tu é uma mulher segura e determinada e tu passou isso durante o bate-papo desde a tua infância até hoje. e aí eu fico aqui me perguntando como que tu faz quando tu tem um dia ruim ou quando tu tem alguma angústia ou alguma insegurança se tu tem, como que tu lida com isso? Como que tu faz pra voltar pro teu lugar e se apropriar dele? Porque, cara, assim, é muito inspirador te escutar, sabe? Eu acho que principalmente pras mulheres que a gente, né, a gente tem tantas inseguranças, tantas questões, né, que aí vê uma mulher tão forte, tão determinada, sério, é muito inspirador te escutar e eu queria o teu conselho, tipo, eu queria saber como que tu faz num dia que tu tá ruim? Eu sou um ser humano como qualquer outro, tem dias bons, tem dias ruins, tem dias que eu fico chateada, tem dias que eu fico frustrada. Eu só acho, de uma certa forma, eu consigo dialogar e colocar pra fora essa frustração, sabe? Eu nunca fui uma pessoa interna. Eu sempre consigo botar pra fora quando tem alguma coisa que me incomoda. Eu também sempre tento olhar pelo lado positivo, porque que aquilo tá acontecendo, sabe? A gente é muito rápido de se questionar e perguntar por que que as coisas estão dando errado, por que comigo? E a gente não faz uma reflexão nas nossas ações muito antes do que tá acontecendo agora. Eu acho que eu também tenho um lado positivo muito bom, eu acho que, não sei se as pessoas ainda fazem isso, mas é uma coisa que me ajuda muito, é o journaling. Eu escrevo bastante. É old school, né? Todo mundo no telefone, mas eu faço questão de ainda escrever muito, porque eu acho que as nossas memórias são muito importantes, as nossas memórias nos ajudam. Tem muitas coisas que a gente quer bloquear, né? Das nossas memórias, mas tem coisas que a gente quer crescer através delas. E eu sempre considero as minhas experiências como momentos de reflexão. Não sou perfeita, choro também, sabe? Tenho os meus momentos assim, mas eu sempre tenho uma conexão também muito grande com a natureza. Eu gosto de meditar, eu moro perto do rio, então eu vou pra beira do rio no parque, sento, me conecto com a água. Eu tento ser bem tranquila. E eu sou uma pessoa muito seletiva. Eu não tenho grandes grupos de amigos, obviamente, assim. Eu tenho muitos amigos, mas eles são muito especiais, sabe? Eu tento me cercar de pessoas que eu acho que é muito importante isso pras mulheres. Se cerquem de pessoas que vão ser totalmente reais com você. Não é só ter aquele grupo de amigas que vai estar sempre falando que você é ótima e o que você fez foi bom, mesmo sendo uma situação que você fez foi ruim, sabe? Nunca se associe com pessoas que não vão ser reais. E eu acho que isso me ajudou também, sabe? estar com pessoas que são reais, que realmente não me centram, porque eu acho que isso eu tenho um pouco, mas elas estão sempre sendo sinceras. Pessoas sinceras à sua volta é muito importante. Então, eu acho que isso tem ajudado muito. Ótimo conselho. Muito inspirador. Eu queria que, pra gente encerrar esse bate-papo, que tu falasse pra mim o que a dança representa pra ti. Nossa, eu acho que a dança pra mim é tudo, né? A dança é o meu meu meio de vida, a dança minha é o meu poder da comunicação, a dança é onde eu tenho quebrado tantas barreiras, a dança é onde eu tenho me comunicado com várias pessoas, a dança é tudo. Eu acho que eu não viveria sem a dança, sem o movimento, sem estar nos palcos. Óbvio que, assim, eu tô em vários momentos na minha vida, de transição, em termos de comunicação e vivência, mas eu acho que a dança tem me aberto e me colocado em caminhos que eu jamais imaginava. E eu tenho inspirado tantas mulheres e crianças, sabe? Pessoas que sonhavam em um dia poder estar dançando. Então, eu acho que a dança é isso, é o maior poder de comunicação de uma pessoa que trabalha com a arte. E se quem tá escutando a gente tiver planos de vir pra Nova York quando isso passar, né? Porque uma hora isso vai passar. E até pra quem tá escutando e mora aqui, como que a gente faz, né? Como essas pessoas fazem pra saber das tuas apresentações, se elas quiserem te assistir. Primeiro, eu queria contar pra vocês também que eu tô com um novo projeto chamado Blacks em Balé, que é uma plataforma digital, onde a gente vai estar com o passado, o presente e o futuro compartilhando histórias de bailarinos globais no mundo. Então, vocês podem achar a gente no Instagram. Se vocês quiserem saber mais informações sobre apresentações, vocês também podem achar no meu site ingridesilvabalé.com. Lá tem toda a minha agenda. Ou nas redes sociais mesmo, onde eu tô sempre colocando lá quando eu tô dando aula, quando eu tô dançando. Certo. E eu vou colocar esses links depois na descrição do podcast pras pessoas acessarem e também irem te acompanhar no Instagram. E quando tu falou desse novo projeto, eu falei, realmente, ela não para. Ela é mil e uma utilidades. Esse é um projeto que eu já tenho faz dois anos, ele só não tinha sido desvendado ainda, sabe? Eu tô trabalhando nele no privado. E aí, esse ano, eu resolvi colocar ele pra fora. Porque eu acho que é muito importante e a gente também tem colhido bastante bons frutos, sabe? E uma coisa que tu falou também, que o meu marido sempre fala, é que quanto mais tempo livre a gente tem, menos a gente faz. E quanto menos tempo a gente tem, mais coisas a gente faz. acho que é isso que acontece contigo. Exatamente. Bom, Ingrid, eu queria te agradecer pelo teu tempo. Eu sei que tu é uma mulher super ocupada com muitos projetos, né? Então, muito obrigada por ter topado esse convite. E muito obrigada por contar a tua história e deixar essa dose de inspiração. Porque me inspirou muito de verdade. E eu tenho certeza que quem escutou também vai se sentir inspirado a ir atrás, a se apropriar daquilo que é seu e não deixar ninguém te colocar pra baixo, sabe? Eu acho que tu é tão com o bordão do palavrão, tu é um puta de um exemplo. E obrigada, obrigada mesmo por tu compartilhar e por tu fazer tanto pelas pessoas, por usar tua plataforma digital, por estar aí incansável, ensinando quando nem teria obrigação de ensinar. Enfim, o mundo precisa de mais pessoas como tu. Fico muito feliz de poder estar aqui, né? Finalmente, a gente tendo essa conversa. Quase levou um ano pra gente ter essa conversa, mas eu tô muito feliz de estar aqui. Eu acho que é um momento muito importante que a gente tá vivendo agora. eu fico muito feliz de poder ser esse vessel no mundo, né? De estar podendo passar as minhas próprias experiências, mas vivendo elas também, podendo compartilhar com outras pessoas. Eu gostaria que as pessoas acreditassem mais nelas, né? Essa minha mensagem. Acreditem mais em vocês, nos seus sonhos. É possível sim, não é impossível. Basta querer e eu acho que é muito importante a gente ter essa visão e esse foco. Eu acho que são coisas que vão te levar além. Olha aí, gente, a dose de inspiração que vocês precisavam pro dia de hoje. Então, Ingrid, muito obrigada mais uma vez. Vocês mandem mensagem pra Ingrid depois, vão lá, deixem um comentário no Instagram dela, acompanhem o trabalho dela. E aqui no podcast, vocês já sabem, a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.